É o primeiro baile, eu estou tão perdido Não conheço ninguém e não sei dançar Tem uma garota linda me olhando E pra pista está me chamando Que pena, que pena, mas eu não sei dançar Dancei na boate, no som, no pagode Nunca fui num bailão como pode Encontrei a garota mais linda Olha só, esse estilo de som é maneiro Meus amigos que são pagodeiros Tão aqui dançando bandinha Dancei na boate, no som, no pagode Nunca fui num bailão como pode Encontrei a garota mais linda Olha só, esse estilo de som é maneiro Meus amigos que são pagodeiros Tão aqui dançando bandinha É o primeiro baile, eu estou tão perdido Não conheço ninguém e não sei dançar Tem uma garota linda me olhando E pra pista está me chamando Que pena, que pena, mas eu não sei dançar Dancei na boate, no som, no pagode Nunca fui num bailão como pode Encontrei a garota mais linda Olha só, esse estilo de som é maneiro Meus amigos que são pagodeiros Tão aqui dançando bandinha Dancei na boate, no som, no pagode Nunca fui num bailão como pode Encontrei a garota mais linda Olha só, esse estilo de som é maneiro Meus amigos que são pagodeiros Tão aqui dançando bandinha É o primeiro baile, eu estou tão perdido É o primeiro baile, eu estou tão perdido